Buenas! Fondango Serrano vai fazer uma marca que se intitula Cambicho. Já quero convidar você para deixar seu like aí no canal do nosso amigo João do Paraíba. Simbora, Gaito! Música Quando escravoça no meu peito uma saudade a garragar as francias e a mente também e combatar negar-se a paga pelo cedo em alma sei que suas paixões são semelhos depois a noite entraça com uma leve falta esses banhados erguem danças e cuchu é uma abrazada só do laça com bala quando é relante a segunda dos caminhos tira das lutas tira das dão pra o céu quando tem um não tira das ar quem é a que tira das tira das tira das tira das tira das tira das Gringas destiças, morenas, cor e aurora Negras e claras, sem o fundo não passam E o coração é um arredante nestas horas Lá sendo a noite, sem saber que a noite passa O rio do sol, o braseia, o barras do estômago Só restam rumos e regros pra seguir Porém mais vale pra não ter esta saudade Porque não ter saudade é um abraço em ti E o coração é um arredante nestas horas E o coração é um arredante nestas horas E o coração é um arredante nestas horas E o coração é um arredante Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder E o coração é um arredante nestas horas E o coração é um arredante nestas horas